E aí, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal com essa criança aqui. Olá! Finalmente a gente vai gravar junto. Finalmente. Tem alguma declaração? Tem alguma declaração? Tô muito feliz de estar aqui no canal hoje, da senhorita Fernanda. Whiff, whiff. Nossa, whiff, whiff. Eu sou muito criativa. Meu Deus, toda vez que ele chama no WhatsApp, é assim. Whiff, whiff. Você vai fazer isso aqui. Porque whiff é com, em inglês. Sei lá, I'm whiff. Tipo, eu tô com. E aí eu fiquei pensando, com, com? Whiff, whiff. É. Por isso que eu chamo ela de whiff, whiff. Pois é. Aí, hoje a gente vai fazer o Smooth Challenge. Eu já tenho um aqui no canal, que é com a Gabriela Saraiva. Só que, coitado, esse menino já sofreu hoje, já gravou vídeo de comida. Nossa, porcaria nojenta, bicho. E aí eu fiz assim, tá aqui pra sofrer, então eu não sei fazer de comida de novo. Eu não sei nem porque eu deixo, eu não sei porque eu faço isso comigo mesmo, entendeu? Eu me judio, velho. Eu nem gosto de Coca Zero. Nenhum. Mas a gente vai fazer aqui o Smooth Challenge. Nós temos um balde, caso... Porque eu vou, eu sou fraco com essas bagulhas. Assim, eu nem engolo. O único que eu engoli na minha vida essas brincadeiras foi aquele do alho lá. Eu engoli medo. Não sei por que eu fiz aqui. É bom aquele negócio do alho. Eu não me conforo com esses negócio de... Aí assim, chega aqui, ó. Quando passa, desce do lugar aqui, ó. Aqui, ó. Quando chega aqui, ó. Volta. Mas aí, gente. Aqui nós temos oito ingredientes. São os que estão aqui. E nós temos oito perguntas que a produção preparou pra gente. Nós não sabemos quais perguntas são. E, por exemplo, a produção vai fazer a pergunta pra gente. Se alguém responder certo, não vai nada pro liquidificador. Pra você tomar, no caso. Se for a pergunta e você errar, aí vai pro liquidificador e aí o outro pode... Não cai na minha cara quando eu tô assim, um louco. Não, um louco que tá assim virando. Essas são as brisas que a gente vê quando a gente grava com o João. Nossa, você tá... Você tá fazendo... Deixe, eu nem fazer isso daqui no copo. É, depois desenhado. Então vai, bora. Bora começar essa pergunta? Bora. Então vai. Ah, não, calma aí. Lembrando que se ele acertar, ele pode colocar uma coisa... É, tipo, eu seleciono uma coisa... Exato. E se ele errar, eu seleciono ele. O primeiro vai ser o do João. Bora, oráculo. Júpiter. Júpiter. Nome que se dá ao processo de reaproveitamento do Anisho. Reciclagem. Reciclagem. Não faz a pergunta do Júpiter, né, pra ela? Que ela já sabe. Que Júpiter, menino? Deixa eu ver. Eu posso pegar qualquer um? Você pode pegar o que você acha bom. Não, você tem que acabar da Nutella, né, bicho? Tem que ler aí? Eu recebo muita Nutella, graças a você. Mas se você tá forte, por que que tá branco? Porque normalmente me estragou alguma coisa. Nossa, mas olha que você... Entortou a colher, mas não peguei... Nossa, velho. Viu como em casa a gente assiste fitness? Faz o quê? Três anos que você tá na geladeira? Ah, não vai... Ah, o branco é gelo. Congelou o negócio. Ué. Esse é o meu. Esse é o seu primeiro. Vou fazer quatro perguntas. Aí vai bater e vai deixar... Larga a colher ali. Larga a colher ali. Pega uma outra colher, cadê? Tem. Boa. A colher é essa não é mesmo que você faz o que você quiser com ela. Vamos lá. Próxima pergunta pro João. Júpiter. Nome do sistema solar famoso pelos anéis de coelho. Tá, primeiro que você leu errado, né? Nome do sistema solar... O sistema solar famoso pelos seus... É o nome do sistema solar que tem os anéis ou é o planeta? É o planeta, gente. Desculpa. O planeta do sistema solar. Júpiter. Saturno. Depois que eu falei. Anéis de Saturno. Você tá ferrado, filho. Vou pôr só as coisas boas aqui. É que, por exemplo, agora já não tem mais... Depois desse, a única coisa que eu vou poder colocar é esse. Porque o resto de tudo vai ficar ruim. Parece que é um... Vixe, eu pôo nem a cuti. Nossa, cara, mas ele tá assustado. Ó, tá mole. Tá podrinho. Só meio que você quiser pôr depois. Vai caralho. É do que esse negócio? Aveia, banana, mel. Isso fica bom como tá. Eu espero que fique... Próximo, próximo. Caralho. Nossa, boa. Próximo, próximo, próximo. Animal, o voador não fala de acordo com o falando e não se transforma. Quê? Ah, mas tá bem idiota essas perguntas, né? Morcego, velho. Ô, Fê, você tá ferrada, bicho. É ele respondeu? Morcego. Você acha que quer falar o que é avestruz? Sabe que eu podia... Eu não tinha ouvido? Eu não teria respondido certo. Você acha que quer falar o que é avestruz? Ele não é o vampiro, você tá fazendo avestruz em cânia. Na verdade, o Edward nunca se transformou em morcego num filme, né? É? Já viu o Edward virar morcego? Não, mas não tem nada a ver. Claro que ele é o vampiro e o morcego. Tá, mas ele não é o vampiro tipo Draco. Ah, porque tem duas raças de vampiro? Eu acho que sim. Tem a raça de morcego. Vai, próxima. Ele já tá frio. Objeto religioso também é usado como ornamento que, de acordo com o que eu falei, assiste os vampiros. Ah, o objeto é a cruz? É a cruz de madeira, de preferência. Desse filho. Ah, porra, a cruz. É, desse filho. Eu vejo muitos filmes de... É, só por a cruzinha que eles... Ele só vai colocar que coisa é boa. Ixi, e agora? Só por ele depois, no final, vou sortear uma coisa ruim pra ele nos papéis. E aí, qual que eu pego agora? Nossa! Com o coca vai ficar uma bosta tudo isso. Olha o palavrão, menino. Com o Yakuti, então? O Yakuti vai ficar tipo... É que o Yakuti é lactos bacilos, viu? E eles vão adorar. Tá certo. Ah, então vai o Yakutizinho. Mas você vai colocar um inteiro? Porque tem dois. É, um inteiro. Tá bom, bota o inteiro. Que bosta. Que horror. Nossa! Olha lá, galera. Que nojinho. Acho que vai prevalecer o uso dos outros. Pronto, já foi quatro pra mim? Já. Boa. Onde que bate isso, gente? Agora, pra dizer, esse daqui se chama... Batedouro. Não, eu me esqueci. Deixa eu ver. Ih, cara. Por isso que o João não pode ser dona de casa. Por isso que eu não sou. Aqui, calma. Cuidado, menino. Só segura a tampa. Tô segurando. Aqui, aqui. Eu peguei hoje. Segura a tampa. Virou? Gênio. Eita. Não, tem que colocar na tomada, né? Vai lá, filho. Deixa o negócio... Onde eu deixo? 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 Porra. Ah, foi só um tiquinho. Foi só um tiquinho. Vai, vai, vai. É que precisa de alguma maneira fazer isso. É, foi no meu caminho. Ô, Fernanda, faz alguma coisa. Vem aqui embaixo. Não te sai mais ou não. Essa não, filho. Essa foi assim. Ele tá enrolado. Isso, agora foi o máximo. E vou dar uma tomada. Pega aqui e tomada. Não sei se tem tomada na sua cara. Não sei se tem tomada na sua cara. Pega aqui. Música Ai, foi. Achei. Pega aqui. Bate mais, bate mais, bate mais. Achei. Do dia de acute. Deus. Sem brincadeira. Vai, bate mais, bate mais, bate mais. Mas já tá... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah João, pode dar Ele já fez que tá muito forte... sem zoas Querido, mas tá achando que tá muito fácil? Eu... vou pegar um coisinho sério Mas não, acertei que mandou eu ser um gênio Tô achando muito maleta Olha aqui, olha aqui, olha aí Então enrola ou não, velho? Calma, mas deixa pegar Ei! Viu junto Nô, velho! Cucur de cocô! Tá com muito cheiro de Yakult, cheira. Nossa, velho. Sabe o que é pior? Eu sou muito idiota com o doce, sabe? Quando vem um gosto muito doce, eu gosto do xarope. Vai. Mas não deve tá ruim. É que o Yakult que estragou o negócio seu. Cheira. Yakult puro. De verdade. Yakult sabor chocolate. E o creme de... Esse bagulho tá ficando meio nojento aqui também. Não é inteiro que tem que beber, né? Não. Dá um gole, vai. Gostoso. Pode ir com vontade. Nossa, já tá com a cor do meu vômito. Ai, eu não precisava saber. Muita informação. Tá com gosto de Yakult, não tá? Cê é louco, velho. Que é o gosto de Yakult de aveia, velho. Deixa eu tomar um pouquinho. Não, não. Não, só vai beber o seu. Mas eu quero tomar um pouco, eu. Vai, não. Nossa. Tá, agora precisava ser pra mim. Eu vou ser presa depois de não ter pagado direito autoral, cara. Vou mandar pra sua casa a conta. Agora as perguntas são para a senhora Conx Conx With With. Double With. E simbora, vai. Brisei, vai. Vai, bora. Nome de sistema de governo onde certeza entende as públicas são escolhidas pelo voto popular. Democracia. É democracia? Vai, monarquia. Mentira. Pega o que cê quer, eu seguro o líquido. Ah, obrigada. Vamos lá. Tá com gostinho. Gostinho não tá com... Tô fazendo? Vamos lá. Eu não sei se eu vou tipo pro lado salgado, ou se eu boto logo de cara tipo doce. É, porque a merda é se você errar e cê vai pegar um X. É, é isso que eu tô... é isso que eu tô pensando. Eu não quero pegar isso porque tudo que tem gosto de leite tem gosto mais forte. Calma. É. Vem a cutão então. Coloca a calda que eu acho meio neutra. É, neutrão, neutrão. Ele nem sente, mas põe bastante que senão você não vai sentir. Sim. Deixa eu colocar. Tá, mas dá uma balangada aí. Não quebra as coisas. É, não tá saindo. Calma aí. É igual o shampoo no fimzinho, sabe o shampoo? E bebe. Pô, Fernanda. Não precisa segurar, pô. Deixa eu ver se faz isso aí. Não, mas... não, não tem nada aí. Faz assim também qualquer coisa e tira a tampa. Que tampa? Deixa eu tampa aqui. Conseguiu tirar? Tá bom? Tá. Tá, vai. Tá porra. Isso não era pra ter acontecido. Não. Aí, vai encostar. Essa encaixa. É, essa encaixa, essa encaixa. Próxima. Você tem energia usada como auxiliar pra se operar no computador e que tenha o nome de um animal. Mouse. Uma porra. Você que se pergunta o quê? Pergunta pra tassar, velho? Você já... Abrei. 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 Unesp. De vulguer? Nem. Sei lá. O que você quer pra pegar? Chames, hein? Que? Chames. 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 Não vai fazer a mesma combinação que eu, né? Não, eu tô pensando em outra coisa. Mostarda. Pode colocar um pouquinho de mostarda. Não coma besteiras. Você não tem... não. Não. Você não tem um alarme para não coma besteiras. Mas escuta o toque, escuta o toque. Vai ser uma próxima alarme. Mano, é impossível que você... Quem coloca a alarme? É muita vontade de emagrecer. Mas eu nem, tipo, ligo pra esse alarme. Ignoro ele. Eu sou muito idiota, né, velho? É incrível. Vai. Vai. A gente não pensou? Ixi, a cocona. A gente esqueceu da cocona. Eu deixei aqui embaixo ela pra... Calma aí. Eu vou colocar a coca. Põe coca. Imagina uma coca-choco. Imagina uma coca-choco. Lá nessas minhas mãos. As minhas devem ter, né? Coca-Cola e choco lá, acho. Mas olha que coca-choco... Sim, vamos lá. Tira a mão da frente aí. Nossa, menino! Tá bom. Devei meio elite coca-choco. Vai. É... Próximo. A coca-cola vai... Quer ver que a coca-cola vai tirar todos os outros gostos? Só botar... Nome... Nome comum no Instagram de computador que depois de instalado sem permissão prejudica um funcionamento. Bora, João Guilherme! Programa... Vou trafalhar o seu pensamento, ó. Vai bater mais... Não, pode não, pode não. Não, 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 não. É uma vez só. Silvio Santos repete as perguntas? Não responde, não. Respeta. Mas que Silvio Santos? Esse canal é meu, menino. Ah, vai ser a cadeirinha. Então você vai... Você vai respeitar as minhas caixas. Ah, programa? Isso. Youtube. Vírus? Não, não. Não é vírus. Vírus? Vírus. Porra. Não era vírus, Ana. Tá te enganando, Fernanda. Deixa eu ver. Eita, gente. Eu tô só bom de quebrar as coisas. Vai, vai, vai. Só vai. Só vai assim, ó. Não, mas eu sei. Deixa eu ver. O que você acha que é louco como bebê? Ah, põe um... Um Nutellos? Ou não, você lança logo um Chamita. Logo você vai. Você lança logo um Chamita. Sou corajosa. Eu não. Tá nojenta, bicho. Eu lança logo um Chamitão. Chamita não, Yakuti. Yakuti mesmo é um Chamita, né? É, isso que eu tô falando, mano. O que você tá falando de Chamita? É porque tinha um gênio. Eu gostava pra pegar aquele gênio. A menina não sabe nem abrir um Yakuti, menina. Não sabe nem abrir um Yakuti, menina. Sei sim. Tem que você abrir sem a perna. Um inteiro, né? Deixa eu colocar. Nossa! No, velho. Nojentou o bagulho. Tudo morreu afogado agora. Eu tenho uma congestão. Vai mesmo? Não vai poder no rolê amanhã. Fala isso. Deixa eu ver. Olha pro Jessy, ó. Pra você ver que delícia. Olha aqui. Para, João Guilherme. Vai. Próxima pergunta. Pega uma difícil, Ju. Ah, só uma pergunta difícil? É, mas... Formato de música digital que ganhou popularidade com a internet. Formato... Formato de música digital? Ah, nem eu sei. Música... Eletrônica? Formato... Não, não, não. Respondeu, respondeu. Não, mas... Não, não, não. E daí? Tem medo disso. Espero que caia na tela. Mentira, já tava... Se cair, eu vou ficar boladão se cair Nutella. Maionese. Já foi? Não. Põe maionese, então. Nossa, nojento, velho. Não sei se coloco muito pra tentar cobrir o gol, ou se coloco pouco pra tentar não aparecer. Não, eu acho que pouco, vai. É mais válido. Tá acabando tudo com as comidas aqui de casa, né? Ela e Maísa, daí eu tô ferrado. Não, não. Coloquei. Tá longe. Via Foram 4, começa com a hora. A resposta. Sempre 3. Sempre 3. Sempre 3. Ah, não. Isso não. Não, parece uns germes. Não fala isso mesmo, senão eu me arrepio. O que eu vim fazer nessa cara, pelo amor de Deus. Ai, obrigada. Que nojaço, velho. Imagina, você vai beber um refrigerante ruim, imagina. Tá com gosto de jacuti com coca. Eu coloco tudo? Não, né? Coca, tipo... Ah, não, eu te coloco tudo, mas não precisa beber tudo. Não, tá bom, né? Não vou tomar. Deixa eu achar. Nossa... Tá bem velho. Não, tá com cheiro de coca e maionese. Maionese? Cheiro de jacuti. Não, não. Vai. Ô, filho. Sério. Se você vomitar, eu vou te bater. Além de vomitar você de novo, eu vou... Você é louco. Além de vomitar... Nossa, velho. Eu odeio se você vai vomitar ou não. Eu odeio essas porra de vomitar. Eu vomito fácil, velho. Nossa, a bebida. Bebe. Bebe. Já tô bem. Direito. Não, não, não. Tô bem. Vai lá. Tchau, Guilherme. Agora dá um fogão de coca que vai passar. Põe no copo aqui. Não, isso é verdade. Tá, e agora a gente tem que provar um do outro. Aqui. Ah, você falou isso no... Você falou isso no começo. Não, eu falei que no final a gente dá um golão. Entendeu? Não. Falei. Que miguezão. Eu falei que no final a gente... Eu não vou dar golão. A gente tá aqui nunca. Nossa, filho. Eu vou morrer na sua casa. Tá falando de chuva, não parece? Ô. A chuva é caindo. A chuva é caindo no telhado de Piracay. Piracay é da hora, velho. Tem que voltar pra lá. Você não quer provar um pouquinho aqui? Não, mas eu não quero por nada. Eu quero provar o seu. É sério que eu dou um golinho. É, mas daí você fica par. Você fica na sua, você quer. Não é direitos iguais assim. Não é bom, mas eu quero. Mas que isso? Tá um rindo, velho. Tá Yakult com chocolate. Com... Nossa, não tá tomável isso nunca. É Yakult de granola. Não tô tomável. Chega, chega. Eu já tô sofrendo demais. E é isso, gente. Já deu. Já me escovou o dente. Eu te peço a minha escova. Eu tenho uma escova aí. Eu acho que não, mas eu te procuro. É isso, gente. Ó. Se você gostou da sofrência aqui do João Guilherme... Não. Foi sofrência assim. O seu tá péssimo também. Foi sofrência. Deve dar uma porcaria, bicho. É isso, gente. Beijo pra todo mundo. Se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal da Fefes. Esqueci nenhuma coisa. Curte o vídeo. Compartilha com os amigos. Compartilha. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Eu vou deixar também o link do canal do João Guilherme, que vai ter vídeo comigo lá também. E ativa o sininho aí. Sempre tem notificação. Sempre que eu postar vídeo. Deixe seu comentário. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Quer dar uma consideração final? Um beijo pro seu pai, pra sua mãe. Beijo pai, beijo mãe. Beijo meus irmãos, né? José, Matheus, Pedro... Nossa, tchau. Vai ficar muito tempo falando. Tchau, tchau. Amo vocês. Beijo, gente. Valeu!